Atenção, o presidente da Câmara de Piuma convoca nova eleição para a mesa diretória. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Tem muita gente mentirosa. A gente tem que saber olhar direitinho quem é quem. Mamãe já dizia, não tenha medo do inimigo que te ataca, mas do falso amigo que te abraça.